Oi, eu sou o Felipe, estou aqui mais uma vez na Suíça, cara, essa friaca que tá aqui, mas é um país maravilhoso. E hoje eu estou aqui em uma cidade, mais pro lado do interior aqui da Suíça, e eu queria mostrar pra vocês como que é, uma cidadezinha pequena, mas que pode ser uma opção muito boa pra você que tem uma família e quer economizar um pouquinho a mais no aluguel. E às vezes quando você muda pra uma cidade, por exemplo, essa aqui que eu estou, que fica a 20, 30 minutos de Berna, a capital da Suíça, você já consegue economizar aí uns 600, 700 francos no aluguel. Como vocês podem ver, apesar da cidade ser pequena, tem ônibus aqui dentro também, cara, tem 5 mil habitantes. Mas essa cidade que eu estou aqui se chama Dudenham, fica no cantão de Friburgo. A igrejinha ali, e é bem pequenininha. Tem um mercado aqui na frente, e eu vou mostrando pra vocês. Geralmente quem mora aqui, você pode trabalhar tranquilamente ali, por volta da capital de Berna. Como eu disse, de trem a uns 25 minutos já está lá. Esse aqui é o mercado, um dos mais famosos aqui na Suíça. Bom, como eu falei, essa cidade aqui é um pouco mais pro interior da Suíça. E, cara, além de, na minha opinião, ser muito charmosa, não só essa, mas geralmente as cidadezinhas pequenas da Suíça são bem charmosas. Olha isso aqui, é um bosque. Tá frio, hein, moço? E é bem conectado aí com as montanhas. Muita coisa pra fazer, cara. Se você gosta de natureza, é bom demais. A vida é muito tranquila, muita segurança. As crianças vão pra escola sozinhas aí, desde pequenininhas, cara. Você vê as crianças andando, indo pra escola tranquilamente. Inclusive, ali em cima, acabando esse bosque aqui, tem a escola. Vou mostrar pra vocês. Um pouquinho já tá escurecendo aqui, são cinco e pouco. Mas eu acho que ainda dá pra ver legal ali. E o engraçado é que tem vacas em volta da escola. Hoje eu acho que não. Eu acho que durante o inverno eles tiram as vacas. Mas no verão as vacas ficam em volta da escola. Mas olha que interessante. Eu vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, essas casas aqui, esses apartamentos, são mais modernos. Olha aqui embaixo na rua. Embaixo você vê casas mais antigas. E aqui tem uma parte mais moderna da cidade. Aqui embaixo também. Bom, essa aqui é a rua da escola que eu falei pra vocês. Mas aqui, acho que é uma escola de ensino fundamental, se não me engano. Tem até umas crianças ali jogando. Mas como vocês podem ver aqui em volta, tem as casas aí, os apartamentos. Você optando por morar aqui 20 minutos de distância de uma cidade grande, você poupa uma grana aí que no final do mês faz muita diferença. Por exemplo, um apartamento mais ou menos igual a esse aqui, em uma capital, não sei, de dois quartos, talvez você pagaria aí dois mil. Mas morando numa cidade menor, assim, geralmente você paga mil e duzentos, sabe? Mil trezentos, mil quatrocentos. Só mostrar pra vocês, pra vocês verem como é mais ou menos que esse bairro inteiro aqui. Só de prédinhos. E são todos o mesmo estilo que eles constroem. Uma coisa que muita gente me pergunta é se viver nessas cidades pequenas não é um tédio total. Mas muita gente esquece que a Suíça é um país muito pequeno. E todas as suas cidades estão muito bem conectadas através do trem. Ou seja, tá chato aqui, basta pegar um trem e curtir em uma cidade maior. É muito simples. Mas pra quem gosta de tranquilidade e de viver em um lugar conectado com a natureza, o interior da Suíça pode ser uma opção excelente pra você e sua família. E pra conhecer mais desse país maravilhoso, inscreva-se no canal, ative o sininho. E é claro, me siga também nas outras redes sociais, onde eu compartilho tudo da minha vida por aqui. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.